e salve salve galerinha beleza beleza ótimo sábado para vocês vim aqui lavar o carro olha como é que tá de neve e tá branquinho em cima é a parte mais alta vamos chamar assim é lemão sur losano e aqui em cima aqui como é mais alto neva mais viu para vocês verem aqui tem um um jaguar muito frio essa noite ave maria para vocês verem lá cristalizou a água no carro esse carro que tá parado aí aqui tem um saab também não escane é bastante neve aqui aqui tem uma escola de mecânico eu tenho esses carros aí para molecada treinagem os aprendizes tá muito frio viu mas de madrugada tava bem mais eu vou mostrar para vocês ali aqui na suíça o sistema de lava-carre é assim ó você mesmo lava os carros você aspira o pessoal tá tirando sal dos carros né então aqui tem vários vários esquemas você coloca a moeda aqui vem com cera sem cera só água água quente e etc aí você escolhe como você quer lavar e depois tem um aspirador e aqui tem é um aspirador onde aspira o bicho tirando o volvão ali ó e aqui tem aqui do lado é uma é uma escola de e de oficina aí o pessoal treina nesses carro aí ó não é desmanche não viu também pensei que era mas isso aí eu me informei aí não é não isso aqui é para eles é treinar e olha como é que tá de neve vim dar uma mijada ali rapaz você mija na neve derreca tudo viu e cada orelha né é cheio de neve é bacana né é mas é pouquinho né viu comparado ao ano passado praticamente não nevou nada rapaz eu tô sem sapato de neve oi meu pé tá congelando por baixo a ave maria eu andando na neve porque não ia andar né ia só lavar o carro ali beleza galerinha e aí galera beleza olha que bonito lá as montanhas tudo cheia de neve hoje é sabadão dia não lembro que de que hoje é sete se seis esquece sete de dezembro dois dezembro nós tô com dezembro na cabeça ainda sete de janeiro e dois de dois mil e dezessete tamo aqui na parte alta de lausanne é lemão sur lausanne já passou um pouco aqui já estamos aqui mas um pouquinho mais para baixo aqui aqui como é muito alto já deu umas neve já nevou um pouco de noite e tô indo lá para o centro da cidade de lausanne é muito frio assim não deu neve forte mas foi um frio muito que congelou tudo que tinha de água assim congelou por perto aí é até a vasilha de água dos cachorros que tava fora virou um bloco de gelo é muito 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 frio a temperatura assim baixíssimo pode ser vocês conseguem ver lá no no alto lá os alpes lá lá é já é a França lá que tem um lago ali que divide né no meio a passa divisa passa no meio lá de cá é a Suíça lá de lá é a França já saiu um pouco de sol hoje aqui vocês podem ver que o asfalto tá um pouco branco aí ó é sal que eles passaram durante a noite né para derreter e evitar que que congele o asfalto aí para não dar acidente e tem essa parte aí aqui tem um pequeno aeroporto e ali onde vocês estão vendo esse prédio atrás desse prédio que eu tô fazendo usando ali lá no outro lado é onde que funciona tipo a tipo um detran onde a gente regulariza os carros faz a expertise chama-se aqui esse lugar aqui é Blast Head e aí é ali onde você ajeita todos os carros faz a expertise e paga a documentação é feito aqui como se fosse dentro do Brasil tá muito branco o asfalto aí devido sal é como vocês viram ali eu fui lavar o carro tirar o sal né a gente tem que tirar o sal apesar que meu carro fica na garagem mas é a gente anda um pouquinho fica cheio de sal então tem que tava cheio lá de gente hoje tentando tirar o sal da dos carros de sal né porque carro enferrujado aqui não vale nada não passa na na expertise ali eu já falei nos vídeos anterior aí que o carro a cada dois anos ele tem que passar por um uma espécie de perícia né e ali eles avaliam freio regular de farol amortecedores ver se tem podre todas as condições mas o veículo tem que tá em boas condições para rodar você não vê carro velho rodando aqui não aí se você não tiver o carro ok eles não eles dão prazo para você reformar se você não reformar o carro tem que ser é ele não pode emplacar o carro mais vira sucatão então essa expertise essa perícia é muito importante com o carro você fala tem que tá óleo trocado correia dentada uma série de itens aí e essa expertise é que vale muito para um carro aqui um carro expertizado aqui é um estádio ó não sei que me perguntou um dia aí para filmar aqui um estádio de lozano aqui teve um inscrito que perguntou esses dias aqui tinha um estádio aí beleza galerinha vamos passar aí pela área central e bom final de semana para todo mundo aí aqui já estamos já mais na área central que estão pegando uma parte chegando mais rápido para perder lozano aqui mas ainda tá frio tá menos aqui aqui deve estar menos grau com a sensação de menos 5 menos 6 vou passar aqui lá embaixo fica o lago abraço galera bom final de semana tudo de bom fui o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL